Vamos lá, tem muita coisa pra fofocar. Temos. Olha, verdade, ex-namorada do Tiaguinho volta a frequentar a casa da família após... Ué, se separaram quanto? Uns 13 dias, mais ou menos, que eles se separaram. Caraca! Eles anunciaram a separação, né? E como que você sabe essas coisas que tá frequentando a casa, Fabrana? Então, a gente vai mostrar até vídeo dela que ela falou. Olha só, 13 dias após Tiaguinho e Fernanda Souza anunciaram oficialmente a separação, a Juliana Diniz, ex... Juliana Diniz? Nunca ouviu falar. Mas é a Juliana Diniz, cantora também, ex-namorada do cantor, apareceu com a família do Tiaguinho. Isso foi num churrasco no final de semana, segundo o Jornal Dia. Aí, as afiliadas gêmeas do Tiaguinho já estão até chamando a Juliana de tia na rede social delas, mas foi a Fernanda Souza que foi a madrinha, que é a madrinha das meninas junto com o Tiaguinho. A Juliana tinha até uma tatuagem com o nome do Tiaguinho no braço. Aí, agora, essa Juliana fez um vídeo falando... Ela namorou com o Tiaguinho em 2006, ficaram juntos por pouco mais de um ano. E a Juliana, ela é afiliada do Zeca Pagodinho e neta do sambista Monarco. Hum, tá. Lombardi, você não vai falar, tem que falar. Lombardi, por que que você está todo quietinho, Lombardi? Tô ouvindo, observando o que a família tá falando, pra depois poder fazer uma análise. Mas vamos ver o vídeo, né? Ela fez um vídeo falando disso, porque depois que saiu essa notícia, de que ela passou o final de semana num churrasco lá com a família do Tiaguinho, e aí já surgiram rumores. Será que eles estão voltando? Será que ela teria sido o pivô da separação aí, do Tiaguinho com a Fernanda Souza, com a Mili? Essa história, depois eu vou contar por que o Tiaguinho vivia no Rio de Janeiro. Olha como que você é venenoso, Lombardi. Ué, não era isso sempre? Bom, agora, primeiro vamos fazer o seguinte, ver o que vocês acham. Vamos ver o vídeo dela e depois cada um tira a sua conclusão? Bora, balança. A última vez que eu me pronunciei sobre algo muito sério que aconteceu na minha vida foi sobre a morte da minha filha, né? Que acho que quem me segue, a maioria sabe disso. E aí agora estão me envolvendo numa situação que eu não tenho nada a ver. Nada a ver. Então eu peço só carinho, paz, amor, respeito, as pessoas envolvidas e a minha vida, a minha história também. Tá bom? Tudo que estão falando é mentira. Então quer dizer, já chamou o ser de mentirosa. Chamou o jornal, né? Saiu no jornal o dia essa nota, ela tá chamando o jornal de mentiroso. Só que eu acho o seguinte, eu acho mais fácil ela tá mentindo do que o jornal. Caçarol. Por quê? Porque os famosos costumam mentir, eles sempre mentem. Ela não tinha dito nesse vídeo que ela foi no churrasco mesmo, mas que não tá namorando? Então, que ela pode até frequentar ali, conviver com a família, mas que não tá voltando. Mas é que não vai falar porque é muito cedo, 13 dias. Eu não acredito nela não, eu acredito no jornal que publicou. Eu também, ó. Você fala umas coisas, é que as pessoas desmentem. Mas eu tenho boa memória. Eu sempre lembro. A gente vai lembrar disso aqui depois. Ó, a gente nem se incomoda quando eles desmentem, porque a gente sabe que quem mente, na verdade, são eles, né? Porque é o seguinte, se falar qualquer coisa que fala, porque só o Lombardi é 13 dias, é muito recente. Então, Clem, super recente, então, dá margem pra uma série de outras coisas. Como eu disse aqui, ele vivia no Rio de Janeiro. A família dele é do Rio de Janeiro? Do Tiaguinho? Ele fica mais... Eles estavam morando aqui em São Paulo. Ele e a Amília estavam morando aqui em São Paulo. Ele e a Fernanda Souza. Mas ele vivia mais no Rio de Janeiro. E ela mais aqui até pro... Ele ficava muito no Rio. A família, ela e a família ficam aqui em São Paulo. Ele ficava no Rio pra trabalho também, né? Ele faz shows. Agora, a moça tá... 13 dias é cedíssimo, né? Pra começar a engatar um outro relacionamento. É, e eu acho que também nem falaria agora. Também não. Mas essa Juliana devia agradecer que saiu essa notícia dela, porque senão ninguém fala dela, né? Ela é cantora, mas ela é bem... Não, mas é verdade. Eu nunca ouvi falar dessa Juliana aí. Nem é um. É verdade. Eu nem sabia que ela tinha namorado o Tiaguinho. Tem música dela? Tem música dela aí? Ela é cantora. Com esse papo que você tá trabalhando, eu só preciso de abençoar. Como é bom? E com certeza é só... Parece a voz da Rita, né? Eu quero... O Lombardi... É verdade. O Lombardi, ele tem uma... O ouvido do Lombardi é bom. Toca pro Lombardi, vai! Com esse papo que você tá trabalhando, eu só preciso de abençoar. E com certeza isso você não tá dando. Já deu. Ela é um pouquinho afinada, mas parece a Sandy cantando. Igual a Sandy, igual a minha Sandy, era uma vez, um lookzinho, solta! Pior que essa quinta-semana, eu me via cantando essa música. Eu nunca, nunca, jamais cantei, jamais ouvi, só na voz do Gerardo, Genaro Luíde aí, pô. Genaro. Essa música é um embalo de Sábado à Noite. Ah, é? É o Geraldão só dançando, hein? Ai, gente! Ele dança de rostinho colado. Eu acho essa música uma poesia.